Aqui no despachante Tatuapé Mano, esse é o cara que mais toma multa na face da terra Conseguimos achar o localizador do Celta Colei aqui no despachante Tatuapé Tem que criar mó burocracia Tem que fazer boletim de ocorrência Porque esse carro era um carro de 20 anos Minha mãe pegou zero, né? Mas 20 anos sem estar em contato com o atual dono Então entramos no boletim de ocorrência, fizemos E eu colei aqui no despachante Tatuapé Pra pagar algumas multas Celta Da Montana do derrota Da Z4 Mano, só multa Só multa Só multa Você bota fé nesse mano aqui, pai? Por que você bota fé nele? O cara tava comigo, ele tem um milhão e meio Esse moleque, ó Tinha um milhão e meio de exibição no YouTube Tem até hoje lá MC Neném Tem que ser o ático Ah, hein? O cara é MC, mas tá na promoção de TV por quê? Ah, trabalhando, né? Tem frio pra criar Mas se Deus quiser uma hora vai chegar Tá ligado? Eu tô arrepiado, pai Mas quem sabe... De Berking vou passar Vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá E ela jogando a bunda De Berking vou passar Vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá E ela... Você que bolou esse trecho aí? Eu quis, teve Caralho, pai O que que falta pra você estourar? Ah, alguém dá uma atenção Dá uma olhada Mas só tem essa música Ou só tem várias no peito? Não, tem várias Tem bastante, tem bastante Mas você solta de vez em quando Onde já se viu O cheiro do barulho E se capela no barulho MC, tinha um capela aqui, pai Passei a cem, voltei a dez Aí que ela sorriu Bastei o vidro do Opala Pra fita ganhar Arrastou mesmo, cai pra dentro Faz o seguinte, pai Lança uma música Nós vamos gravar o clipão Com as minhas motos Meu carro Só tem a música gravada já? Tenho, já tenho E aí, vamos gravar aqui? Vamos, sucesso Sua trajetória chegando aqui Pá, pegando sua rotina Saindo do trabalho Colando aqui E falar aí Sonho de um dia Minha vida mudar, pai E aí? Sonho de um dia E aí, gravar essa parada aí? Bora Tem motivação maior que essa? Nossa, legal Tem a música no pente mesmo? Tenho, tem E nunca lançou? Qual foi? Não, eu lançava as músicas Deu iluminante Não, eu quero uma música nova Pra ser inédito no meu canal Eu tenho uma música nova lá Mas já tá com o beat já? Tá, tudo certinho Nunca ninguém viu? Nunca ninguém viu Mas envolve moto, pá? Moto, carro, mina Quer sair no meu canal, pai? Nossa, eu não sonho, pai Eu não sonho O cara fala que era uma vela ainda, né, pai? É, a vida é caralho Vamos ou não vamos? Vamos, vamos Eu fui o time a me seguir a vaca Quando o Alexandre falecer Aí, quando ele faleceu Isso abalou pra caramba Vamos gravar, pai? Chamar as moé Tem que ter moé no clipe, né? Lógico Mas a música tá no beat já? Já tá, tudo certinho Vai participar do clipe, pai? Vai participar também, pai? Vai levar os moleque Que estavam com você Quando você não tinha nada? Não que você vai ter alguma coisa Não sei Vamos gravar essa porra? Vamos Caralho, pai Estourar ou não vai? Estou botando o Fê aí, ó Vendo aí? Estou fechando, pai Temerou O que foi, pai? Fichão tá acelerado aí, deixa eu ver Acelerado, acelerado o monstro Quanto tempo de loja aqui, pai? A gente tem 5 anos de loja aqui já 5 anos de loja? Vamos fazer bombar isso aí ou não vamos? Vamos, vamos O que nós vai sortear aí hoje? Olha Pra molecada Esse é o pra molecada É esse Esse aqui é o pesado Seguinte, rapaziada Deus Tá trazendo pessoas boas na nossa vida E Acompanha o sorteio dos nossos aí E vamos sortear O Mi 9 Tá sendo vendido muito, senhor? Opa, o que mais tá saindo no momento É a Demona Grande Muito bom, muito bom Câmera top, tudo top, galera Na loja tá quanto desse? Esse tá saindo 1.800 Não, na loja Na loja? Lá tá saindo 2.800 Mais ou menos Caralho, se vir pelo Toguro Dá pra dar um descontinho maior, não dá não, pai? Dá não? Vem, vem, vem Pelo Toguro Rapaziada Eu vou deixar o WhatsApp Da rapaziada Vou deixar O endereço Da rapaziada, ó Vem, vem Davi Tec Vem, irmãos Davi Tec Vem, irmãos Mas por que Davi Tec, pai? Nome bíblico Sério mesmo? Abençoa, né? É sério mesmo? Sério De verdade Você criou o nome? Quem criou a loja? Meu pinhado Eu mesmo Filha da Bíblia mesmo Primeira palavra que eu contei Caraca Caraca, pai Caraca, pai A intenção já é nobre, hein Rapaziada E vocês vêm de o que aqui? Tem celular da Xiaomi Tem... Tem iPad também Tablete Tudo tipo O que você precisa usar? Samsung tem tudo também? Tem, tem Rapaziada Santa Efigênia Qual que é o número aqui? Galeria 51 Loja 19 Tá treinando, pai? O bom é que o cara acompanha o canal, né? Faz cinco anos de loja Tô treinando cinco Um milhão Não tô no shape Mas eu tô procurando ficar E eu vou chegar lá Por que não? Eu era gordão Eu emagreci Agora é só ajustar E vamos pra cima, moço Fica com determinação E vontade Então é isso aí, rapaziada Eu vou sortear no meu Instagram Essa semana aí Acompanha, né? O Minove Criamos o Instagram Criou o Instagram já, rapaz? Não tinha Instagram Agora vai chegar o Instagram Já segue, rapaziada Uma das obrigações Pra você participar do sorteio É seguir o Instagram Tá com, mãe? Que eu já nem sei Mudaram aí, né? Eu vou deixar o Instagram Então uma das obrigações É seguir o Instagram da loja Vou fazer todo o marketing aqui É nóis Acompanha Tô na nossa deficiência Bugando aí Também um dia Eu vou incentivar o Fabiziz Eu quero falar com ele Eu vou incentivar Porque eu já fui gordo um dia E sei como é que é Mas eu conquistei Vou pra cima Vou chegar lá E vou começar com ele Legal De um gordo pra outro gordo Agora eu tô mago Mas de um gordo pra outro O pensamento de gordo Mas pra emagrecer Pra incentivar pra ele Seguir o que ele quer O foco dele Pode ter certeza Qual o seu nome, pai? Zé Carlos Zé Carlos Tem apelido não? Vou te apelidar, pai Pode, chama Relaxa Chama Relaxa Chama nós Então rapazela Acompanha o Instagram Semana que vem Vou fazer a foto Mas você que quer Já quer comprar Um Mi 9 Como é que chama isso aqui? Mi 9T Mi 9T Isso E tem qualquer outro Que mais sai também? Aquele Qual que é mais brabo? Esse aqui Mais brabo Isso Vai pra molecada O que que muda? Esse aqui A câmera dele sobe Pode abrir? Ou não? Não Porque se não Sorteio Galera Nossa sorteio 100% Lá caradinho Pra não ter reclamação Então Só brota Vou deixar o endereço WhatsApp Veio pelo Toguro O seguinte Vem com a bruxaria Eu vou deixar aqui 50 camisa E 50 coqueteleira Quem fechar o celular Já ganha a camisa nossa Semana que vem Eu já venho Fazer o sorteio Venho trazer as camisas Fechou? Fechou Mas enquanto isso Rapaziada Trabalha no preço da galera aí Sim Tá junto Vou deixar o endereço Só brota É nóis A bruxaria aí Seguindo o treino do Toguro Olha lá Toguro passando treino de bíceps Aí tamo fazendo treino Treinozão na academia Rapaziada aí Da casa Não vai treinar não Pai Não vai treinar Aí ó Tá aparecendo a caveira Tá seco Tá seco Olha o meu menino aí Respeita o garoto Esconde o shape Pra os caras não ficarem com inveja Shape de blusão Ou de camisa lá Olha lá rapaz Ele queria tirar O blusão dele E eu falei Não não Você colocou que vai ficar 120 dias Mas não tirando Porque quando a gente tirar Toguro e eu Vai bugar essa internet Vai bugar rapaz Vai nem conseguir fazer O download E tanto peso Vai ser o 120 dias É nóis vai rolar Nós vai levar você No Timorland Pai Vamos Timorland Shapeado Imagina nós lá no meio Bugando as mina Passando assim Vai ser uma pouca ideia O que der irmão Chebrado Respeito Respeito Qual foi pai? Vocês vão pra onde? Eu vou pra balada Balada? Vai pro balada E botar shape Ué Bruxaria é assim mesmo Faz tudo ao mesmo tempo Vai pro rolê também Despedida Também vai Despedida Da onde você trouxe aquilo ali Da Europa Mas ninguém vai Vai dar um gorô ali Então O shotzinho Eu não bebo A religião não permite Ah negão Hoje eu vou azarar muito Você pode ter certeza Vou começar com o fogo aqui Vamos Shot Primeiro vê a originalidade Abre aí né Vamos ver Vamos ver Se você pegar eu no alto Eu sou o verão 42,3% de álcool Quase um abcílio Só ver que a vodka é boa Que não tem Não tem Não tem o Com o controlador Cada um tem que tomar um desse Sim Vou dar um gorado aí Pai Você é bravo mesmo Você bebe Deixa eu ver Tem que fazer o teste Não pode fazer cara feia Cadê? Tão vindo Isso aqui é Mordomia Tá bom Todinha O que? O que? O que é a série? Vai morrer O que é isso Viu? Vixe Caraca Que 120 dias mais doido é esse Não O cara vai chegar Já Já metei no Aposo já E aí pai Vai também? Boa nada Dieta Que dieta é essa pipoca É a dieta da sopa Tá dando sopa e ele tá comendo Tá comendo O monte de pedeira O monte de pedeira é foda Ah sódio né velho Agora tá mandando sódio pra dentro Agora vai ter um segredinho também Bruxaria Os caras tá comendo Vida pra onde nós vai Nem olha O cajado ele já começa a ver Eu nunca vi isso Olha a finalização com vodka Vai fazer alguma coisa? Ele pode? Ele vai fazer Vai ver as venhas dele brotar Na hora que ele botar o álcool pra dentro O cajado